Agora que a Motorola já tem uma linha de smartphones mais unificada e parecida esteticamente, foi a hora de trazer updates funcionais e atuais. Itens como um display maior, corpo com pequenas alterações e hardware equiparável ao mercado seguem na aposta, o que pode fazer muita gente questionar. Vale a pena trocar o Z2 Play pelo Z3 Play? E aí, esteja você com essa dúvida na cabeça ou pensando em comprar um smartphone intermediário premium em 2018, vamos lá conferir este comparativo. O visual do celular sempre foi muito subjetivo e depende muito do seu gosto. Então, se você gosta da linha Moto Z, vai perceber que o desenho básico desses dois smartphones é o mesmo. Cantos arredondados, pegada firme, corpo bem fino e câmeras realmente saltadas que encaixam nos Moto Snaps e repetem, mas com algumas mudanças. Diferente do alumínio predominante no Z2 Play, o Z3 Play passa para o Gorilla Glass 3 na traseira. Notavelmente, o modelo anterior pode levar uma grande vantagem numa queda ocasional. O leitor de impressão digital que é na frente do Z2 Play agora fica na lateral direita do Z3 Play e numa posição que pode facilmente ser encostada sem querer. O novo modelo segue com proteção contra respingos d'água, mas deixa de fora a entrada P2 para fones de ouvido. Só que o Moto Z3 Play é sim um smartphone bonito, assim como o Z2 Play. Neste caso, considere estes aspectos citados na hora da escolha, pois como já falamos, esta é uma parte bem subjetiva. O novo modelo traz refinamentos e o anterior continua sendo muito prático. Qual deles você escolheria? A Motorola continua utilizando a tecnologia Super AMOLED nesta terceira geração do Moto Z Play. No entanto, as 5.5 polegadas do Z2 Play se transformaram em 6 polegadas no Z3 Play e com aspecto 18x9. A resolução, no caso, passa de Full HD para Full HD+, mas o upgrade, entre aspas, é apenas para adaptar o novo padrão da tela. Estes dois painéis têm cores fiéis, brilho intenso e boa legibilidade mesmo em ambientes ensolarados. O alto-falante deles não é estéreo e com qualidade bem padrão, mas assistir um filme ou um episódio de alguma série bem legal é muito mais imersivo no novo smartphone. No caso do Moto Z2 Play, estamos lidando com um smartphone que traz o chipset Snapdragon 626 de 2.2 GHz. Ele tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. No lado do Z3 Play, o chipset é o Snapdragon 636 de 1.8 GHz, só que com núcleos Crio 260 no lugar dos núcleos Cortex-A50 e 3. Ele repete, porém, a quantidade de RAM e armazenamento. Só que ainda existe algo interessante neste conjunto. O Z2 Play traz slots dedicados para dois chips de operadora e um para microSD, e o novo modelo da linha Z Play, infelizmente, traz um slot híbrido. A nova geração da linha Moto Z tem a vantagem de funcionar com mais fluidez e por gestos, já que não há nenhum botão na frontal. Ainda em tempo, ambos rodam o Android Oreo de fábrica com os recursos do Moto Ações, Moto Voz, Moto Tela e outros adicionais da companhia, que estão em maior quantidade no Z3 Play. Mas, respondendo a grande dúvida, o ganho de desempenho não é enorme no novo modelo, mas ele existe sim. Alguns aplicativos podem carregar mais rápido nesse novo aparelho, e os aplicativos que ficam em segundo plano não costumam ser fechados com a mesma velocidade do Z2 Play. Chegou a hora da linha Z Play receber duas câmeras na traseira. O Z3 Play tem um conjunto de 12 megapixels de abertura f1.7 e 5 megapixels de abertura f2.2, que traz ainda foco por detecção de fase e recursos para fotos com fundo desfocado ou de cor seletiva, ou então para recortar objetos das imagens. Ele também conta com o auxílio do Google Lens, que ainda funciona de maneira bem limitada para identificar objetos e locais. Já no Z2 Play, o conjunto é de 12 megapixels também f1.7 na traseira e 5 megapixels f2.2 na frontal. Ele traz foco por laser, detecção de fase e, assim como seu irmão mais novo, grava vídeos em 720p com 120 fps ou na resolução 4K com 30 fps. A câmera do Moto Z3 Play passa a ter, porém, 8 megapixels de abertura f2.0. Ainda que este sensor faça imagens com nível não muito alto de detalhamento e fidelidade de cores, o upgrade é notável em relação ao Moto Z2 Play. No entanto, considere que ele não tem mais o flash LED frontal. No caso dos sensores traseiros, o Z3 Play recebeu novos recursos e aparentemente melhorias no pós-processamento, já que não presenciamos aqueles borrões ou correções entre aspas nos objetos que ficam distantes na imagem, que é algo que acontece no Z2 Play com mais frequência, e isso especialmente em locais com baixa iluminação. Os mesmos 3.000 mAh do Moto Z2 Play estão presentes no Moto Z3 Play. Ainda que existam melhorias no software e componentes mais econômicos, a autonomia de ambos pode ser muito parecida. Neste caso, considerando os nossos testes, ambos atingiram uma autonomia de 16 a 18 horas em uso. Assistindo vídeos no YouTube, o Z3 Play teve uma descarga média de 12% por hora, contra 10% da última geração. A vantagem, entre aspas, do Z3 Play seria o carregamento rápido 4.0, mas a tecnologia da Qualcomm funciona muito bem no Z2 Play, então vamos considerar aqui somente a autonomia deles. É um empate, né? Anunciado oficialmente por R$ 2.299, o Moto Z3 Play pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.900 a R$ 2.000 nos dias de hoje. Já o Z2 Play, que foi anunciado por R$ 1.999, tem preço médio de varejo entre R$ 1.500 e R$ 1.600. Estes, no caso, são os valores apenas para os aparelhos e sem nenhum Moto Snap. A disputa entre a linha de intermediários Premium está ficando bem acirrada. Desta vez, o resultado ficou assim. Moto Z2 Play com pontos em construção, bateria e preço. E Moto Z3 Play com pontos em construção, display multimídia, usabilidade mais desempenho, câmera e bateria. Só que agora é preciso entender que o Z3 Play é um upgrade massivo em alguns aspectos, e o display talvez seja o de maior destaque. No caso, considere que o Z2 Play continua sendo uma opção muito boa no mercado atual, já que ele traz visual em alumínio, o mesmo suporte aos Moto Snaps e bateria de duração semelhante. Mas e vocês, comprariam o Moto Z2 Play ou o Moto Z3 Play? Comentem aqui embaixo no campo de comentários. E é claro, não deixem de conferir as análises individuais desses dois aparelhos. É só clicar aqui embaixo no nosso nome. E se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu galera, tchau tchau!